Acesse o nosso site www.opusdei.pt Livre para todos os públicos. 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 É que hoje está fazendo 40 anos da lei da anistia, que por uma série de manobras e tal, acabou poupando autores de crimes contra a humanidade que foram cometidos durante esse período ditatorial. Foram 430 mortos ou desaparecidos e milhares de brasileiros torturados. Esse foi o saldo, apesar da negação do atual mandatário maior, o presidente ex-capitão, que nega a ditadura, terrível ditadura que nós vivemos. É o saldo perverso no golpe de 64, ao contrário do Chile, da Argentina e do Uruguai, que puseram na cadeia, condenaram esses torturadores, esses militares que fizeram tão mal às suas populações. Por isso, nós abrimos o programa para falar dos 40 anos da lei da anistia e vamos terminar o papo com o Zé também, com um vídeo que lembra, infelizmente, os tempos perversos, malditos que nós vivemos durante esses anos tão sobrios que foi a ditadura militar. Saudações ao pessoal da TV Quirim Mure, da Rede da Cidadania de Salvador, aliás, impressionante, não tem gente de Salvador que entra e que assiste o nosso programa. TV comunitária Cidade Livre de Brasília, pessoal da TV comunitária que vai ao ar pela NETRI, canal 6, pessoal que assiste pela TV Capibaribe, lá em Pernambuco, Recife, Olinda, Jaboatão, e o pessoal de Maceió que assiste pelo canal 12 da NET, tá? Você participa, como sempre, 11992-030506. Você pode acompanhar o papo com o Zé e está ouvindo na Rádio Brasil Atual, aqui na TVT, no aplicativo RedeTVT, no Facebook, ultrajano.com.br, no YouTube da TVT. Tem várias maneiras de você acompanhar o programa com a gente, de segunda a sexta, sempre ao vivo, às 6h30, às 7h. Os advogados do ex-presidente Lula pediram hoje ao Supremo Tribunal Federal a anulação das sentenças impostas a ele por Sérgio Moro, principalmente no caso do sítio. Eles querem que seja aplicado a Lula o mesmo critério que levar a anulação da sentença contra o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. A segunda turma do Supremo anulou a condenação porque foi negada a defesa, negada a defesa de Bendini, o direito de fazer as delegações finais, depois que o tribunal ouviu os argumentos dos delatores. Sempre a defesa fala em último lugar, por último. O Moro não permitiu que isso acontecesse. Essa notícia que os advogados do Lula vão pedir ao Supremo a anulação das sentenças foi dada agora à tarde pela Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Aliás, parabéns à Mônica que faz um excelente trabalho jornalístico. As advogadas do Lula fizeram vários apelos ao ex-juiz Sérgio Moro para que fosse cumprido um princípio básico. A defesa, a última a falar. Mas nenhum, claro, nenhum dos pedidos foi atendido. Olha, hoje saiu um, publicado ontem à noite, na verdade, uma carta aberta, uma carta pública do ex-juiz, do jurista e advogado Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, publicado no site lá do NACIF. Uma carta, ele publicou uma carta pública maravilhosa, maravilhosa, uma carta que é veemente endereçada aos procuradores da Lava Jato. Eu vou, nós separamos agora, depois que eles zombaram, né, da morte da dona Maria, da Marisa Letícia, do neto Arthur, do irmão Vavá, foi uma coisa cruel demais, que chocou, que nos deixou, assim, completamente esnorteados. E essa carta pública aqui do Eugênio Aragão é maravilhosa, porque coloca tudo que a gente tinha vontade de falar, ele colocou nessa carta pública. Nós separamos uns trechos. Ele fala assim, de que a instituição a que pertenci, podia fazer uma diferença transformadora na precária democracia brasileira. Superada a ilusão das péssimas práticas de seus membros, nego-os como colegas, acrescenta o Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, ele que é jurista e advogado. Parabéns, Eugênio Aragão. Depois do vazamento dessas conversas terríveis, assustadoras, cruéis, maldosas, com enorme falta de humanidade, A procuradora Jerusa Viecio, comparou o desejo do ex-presidente Lula de ir ao enterro a uma novela. Zombou, zombou. Quando o comentário foi revelado ontem pelo Intercept e a Folha, ela correu para o Twitter para se desculpar. Aí falou, errei, em minha consciência me leva a fazer o correto, pedir desculpas à pessoa diretamente afetada, o ex-presidente Lula. Pois bem, menos de quatro horas depois, Jerusa escreveu, lembrar de uma mensagem não autentica todo o conjunto. Vejam vocês que cara de pau, né? Quer dizer, ela reconheceu, então, aquilo que eles negavam, que essas mensagens eram falsas, adulteradas, não sei o quê, pediu desculpas e depois vem com esse trololó aqui. Ela, depois desse, vamos chamar de surto de sinceridade, a dona Jerusa Viecio usou o argumento padrão da Lava Jato, de tentar desqualificar, né, as mensagens e culpar o mensageiro. Ô gentinha, ô gentinha, ô gentinha. Bom, Gerset Sousa, sociólogo, um grande estudioso da influência das classes sociais do Brasil contemporâneo, comentou no Twitter as últimas e estarecedoras revelações do Lava Jato, essas que nós estamos falando aqui. Lava Jato não, Vava Jato, né? Segundo ele, o ódio do procurador Deltan Dallagnol e de seus asseclas, o ódio deles ao presidente Lula retrata a verdadeira canalice brasileira. Gerset Sousa afirma que esse ódio vem de uma classe média branca, brega e racista. Uma classe que, segundo Gerset Sousa, se acha europeia sem compartilhar nenhum valor europeu. Parabéns também ao Gerset Sousa, assim como dei parabéns ao Eugênio Aragão. Vou pegar aqui já o nosso pessoal querendo participar, vamos lá. Pim, pim, piririm, já tá aqui no dois, ó. Diego Machado, Lula livre, manda um beijo para Marlene, que ontem sofreu uma queda. Ô Marlene, vai se recuperar rápido. Nivaldo de São Bernardo do Campo, assistindo pela TVT. Ontem exibiu a excelente entrevista com o presidente Lula, época em que o Brasil era respeitado. Hoje é motivo de chacota. Lise de Salvador, boa noite. Como se... Boa noite, Lise. Saudações para todos. Mande um abraço para minha irmã que fez a cirurgia e está te assistindo aqui comigo. Beijo para vocês. Somos de Salvador, Bahia. Eu falei que o pessoal da Bahia acompanha muito aqui o Papo com o Zé. Esther Barros e Marcos Santos, assistindo todos os dias. Não vou desistir desse país, diz o Marcelo Galvani de Santo André. Paulo Amaral de Salvador. Anulação de todas as condenações do Lula já. Lula livre. Boa noite, Zé. Adoro o seu programa. Beto de Suzano. Juarez, como sempre, está aqui. E o filho Pedrão, lá de Mogi das Cruzes. Sérgio Moura. Não quis se manifestar sobre a anulação da condenação do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. É um covarde. Lula livre. Jura de Santo André. Jura de Santo André. Jura de Santo André. Jura de Santo André. Boa noite. Vitor Assis de Brasil. Sacsofonista de primeiríssima ordem. Ele morreu com 35 anos em 14 de abril de 81. Tocou com todo mundo, sem imaginar. Arroncata, Chico Coria, Dívio de Lésper. Aqui no Brasil, com muita gente. Vamos ouvir um pouco desse mestre, desse gênero do sax, que morreu muito cedo, o Vitor Assis de Brasil. O Vitor Assis de Brasil. No baixo, o Paulo Russo. Na bateria estava o americano, que eu esqueço o nome. Uma apresentação soberba do Vitor Assis de Brasil. A proposta de emenda constitucional que permite, olha só, a exploração agropecuária e florestal em terras indígenas, avança na Câmara de Deputados. A Comissão de Constituição deu sinal verde à PEC, em meio a uma das piores crises de imagens internacional do país. Foram 33 votos a favor, 18 contra e uma abstenção. Eu acho engraçado a senhora de abstenção. O cara que se abstenha é um covarde. A proposta gera desconfiança em muita gente, principalmente lideranças indígenas, que protestaram muito ontem lá no Congresso. É que a Constituição já autoriza os próprios indígenas a usar os territórios deles para plantar e criar rebanhos. Agora não, agora vai permitir que os territórios sejam invadidos de vez. Ela lembrou a deputada Joêmia Vapichana, do partido Rede de Roraima, é uma índia eleita como deputada federal. Ela lembra que os vianomanes já vendem cogumelos da restaurante de São Paulo. E o pessoal de Roraima é dono de um grande rebanho no Estado. Ela não precisava dessa invasão, mas você sabe que os ruralistas estão ali pressionando, pressionando, pressionando e ocupando espaço. Bom, afinal de contas, a ministra da Agricultura é a musa do veneno, foi líder dos ruralistas no Congresso. O dia do fogo, esse dia do fogo, eu acho que tudo começou ali, não é? O número de queimadas em áreas da floresta aumentou muito no Pará desde o dia 10 de agosto, que ficou conhecido como dia do fogo. É que mostra as imagens de satélite do Instituto de Pesquisa Espaciais, o INPE, que o ex-capitão não acredita. O crescimento ocorreu principalmente em Novo Progresso, Altamira e São Félix do Xingu. Municípios cortados pela BR-163. Em Altamira, por exemplo, houve 154 fogos de queimadas entre os dias 6 e 8 de agosto. Uma reportagem da BBC News afirma que o dia do fogo poderá ser classificado como o momento-chave da história recente da Amazônia. O texto no BBC é assinado pelo jornalista Leandro Machado. Lembra declarações feitas pela Procuradoria-Geral da República, Raquel Doge. Segundo ela, há indícios, há fortes indícios, de uma ação orquestrada para incidiar pontos da floresta. Ou a Polícia Federal e o Ministério Público investigam o caso. Mas ficou que esse dia do fogo era uma manifestação. Houve um dia do fogo, sim, claro, que fazendeiros resolveram atear fogo em várias regiões para mostrar solidariedade ao ex-capitão, que pode ter dado no que deu, né? Essa tragédia, esse crime ambiental todo. O ex-capitão, que não quis, negou, depois tirou o corpo fora, pediu que o Macron tinha que pedir desculpa, agora não precisa pedir mais desculpa, mas ele, para aceitar aqueles 20 milhões de euros que o G7 está querendo oferecer, mas quando a proposta vem daquele Trump britânico, aquele primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, que é um outro book roto também, que tem um cabelo até parecido com o do Trump, ele está aceitando 10 milhões de libras oferecidas. Muito bem. É uma confusão que esses homens fazem. O Brasil entrega uma gente perversa e ignorante. É um negócio terrível. Vamos lá, dar mais voz ao nosso pessoal. Aqui é Joselita e estou em Camaçari. Ah, não é só Salvador que assiste seu programa, não. Essa zangada. Eu estou aqui em Camaçari e assisto diariamente. Então, um grande abraço para você e para o pessoal aí de Camaçari. Mas, falando em Salvador, vem aqui o Raimundo Oliveira. A quantidade de telespectadores que lhe prestigia é porque na Bahia é um estado de tradição libertária. Muitas lutas aqui se travalam pela independência no Brasil, culminando com a sua consolidação em 2 de julho de 1823, além de termos dado a maior votação para Lula e Dilma. O estado também é governado por um petista, Rui Costa. Paulo Ozeias, de São Bernardo do Campo, grande abraço. Luiz Amaruí, de Santa Catarina, lá. Você torceu para o Palmeiras, mas deu o meu Grêmio hoje. Inter ou mesmo. Na verdade, sabe que eu me arrependi de falar? Agora é fácil falar agora, né? Mas, na verdade, eu falei para falar. Eu gosto muito do Grêmio. É um time como aguerrido. É um time que gosta desse tipo de competição. E quando virou para 2x1, confesso que gostei. Gostei porque vai atrás. E hoje, Inter ou Mengo, olha. Tudo leva a crer que vai dar Mengo, porque já tem uma vantagem de 2x0. Mas, como diria o outro, né? Se o Inter mete um gol logo de cara, pode complicar, mas eu acho que aí vai dar Flamengo. Me cobrem amanhã. Rubens, aqui da Vila Madalena. Pediu o impedimento do Jair por improbidade presidencial. Boa noite, Zé. Aqui é a de Milson Lipiranga. Atualize, por favor, sobre os racas de Araraquara. Eu? A gente precisa saber onde anda o Queiroz, onde anda o ex-capitão Adriano, e os racas de Araraquara. Tem alguma coisa a falar? Onde estão? Não sei o quê. Fizeram aquele carnaval todo. E aí? O que é que aconteceu? Tá bom? Vamos falar agora de teatro, cinema e televisão. Porque nós vamos falar do grande Valmor Chagas. O Valmor faz 89 anos hoje no nascimento dele. Grande ator, diretor, autor. Produtor teatral. Ele nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 28 de agosto de 1930, e morreu aos 82 anos. Ele começou a carreira de ator no Teatro Brasileiro de Comédia, aqui em São Paulo. Fez uma carreira vitoriosíssima, um grande ator. Ele recebeu elogios até a Luiz Muel, grande cineasta espanhol. Mas na televisão, eu acho que ele alcançou uma fama maior, porque a televisão penetrando na vida das pessoas de uma forma mais intensa. Ele se suicidou numa pousada que ele tinha em Guaratinguetá, estava doente e tal, e não suportou. Lembramos aqui do Valmor Chagas. Bom, essa notícia aqui parece óbvia, mas nós temos números. A polícia do estado do Rio é a que mais mata no Brasil. Novidade? Não. Quem tem um governador como aquele, tal do Wittsson, não é novidade. Os dados são do ISP, do IBGE e da própria Polícia Militar do Rio. Em 2019, foi responsável pelas mortes de nove a cada cem mil habitantes. A taxa é três vezes maior que nos demais estados do país. Que coisa, hein? Três vezes maior que nos demais estados do país. De janeiro a julho deste ano, foram 1.075 mortos. Uma média de 35 pessoas por semana. Os assassinatos cometidos pela polícia vêm crescendo desde 2014 e até atingiu agora o seu ápice, né? Sobre a administração desse genocida que é o Wittsson. Se elegeu, ninguém sabe como, tá bom? Vamos voltar a falar de música, porque eu falei do Wittsson de Brasil, mas tem um irmão gêmeo dele, que está vivo, toca ali. Ele flutua ali entre o clássico, o clássico erudito e o popular, o grande pianista, o João Carlos de Assis Brasil, também completando hoje 74 anos. Uma sólida carreira internacional. Então, a gente escolheu um trechinho de Ernesto Nazaré. Vamos ouvir um pouquinho do João Carlos Martins, Assis Brasil, que completa os 74 anos, e o irmão gêmeo do Wittsson de Brasil, que morreu aos 35 anos. Vamos lá. A Bernadette de Mogi das Cruzes disse o seguinte, dia do fogo. Dia do fogo foi o dia que o Bozo tomou posse. Tá fogo a aguentar. Ela de Mogi das Cruzes. O Gilson também de Camaçari, falamos de Camaçari, tá? Tamo juntos. Tiago Silva, aquele abraço direto da Alemanha. Um abraço pra vocês aí. Sou seu fã, já fiz esse país governado por este capitão, fazendo o que quer e bem entende. Nosso judiciário assistindo de camarote. Josué de Salvador. Não tô falando de Salvador, aqui é demais. Trajano, manda um abraço para o meu amigo e xadrista baiano, Pinto Paiva, campeão brasileiro que te assiste sempre. Ana Marinho e o Sérgio Guimarães de Lula Livre. Tá bom. Um grande abraço, então, para o Pinto Paiva, grande e xadrista. A moçada lá do Cefete, no Rio de Janeiro, ali perto do Maracanã, da escola técnica, não é de brincadeira, não. Entrou lá o interventor hoje, a mando do... Esse ministro desastrado, boca e rota, educação, o senhor Maurício Vieira, diz que é provisório, não sei lá o quê, tampa, mas segundo o ministro, ele entrou ali, mesmo provisoriamente, se for provisório, para eliminar petistas e psolistas do Cefete. Prestes a assumir o oposto, ele se reuniu com coordenadores do colégio, só que os estudantes, que já tinham repelido uma vez, agora fizeram nova barreira humana, para impedir que ele deixasse a sala da reunião. Vamos ver a manifestação forte, desses estudantes, que estão ali na luta, no Cefete do Maracanã, perto... Perto do colégio militar, aquela região, rua São Francisco Xavier e tal, eu como tijucano já passei muito por ali. Vamos ver e ouvir. Eu digo não a intervenção pelo Cefete, eu digo não, eu digo não a intervenção pelo Cefete, eu digo não, eu digo não a intervenção pelo Cefete, eu digo não, eu digo não a intervenção pelo Cefete, Mas sim, eu digo não, eu digo não. Está aí a moçada do Cefete do Rio de Janeiro protestando enquanto esse interventor lá na escola técnica do Maracanã. O governo do ex-capitão, vejam vocês o que é a natureza, decretou sigilo, sigilo, sobre quem entra e quem sai no Palácio da Alvorada e do Jaburu. A informação está na coluna do Guilherme Amado, publicada hoje pela revista Época. Com essa medida, as visitas ficarão em segredo por cinco anos. Que coisa impressionante. O governo não explicou o motivo do sigilo. Beleza, hein? Onde está o Queiroz? Será que ele está por lá? Visita, sai. Capitão Adriano, quem mandou matar Marielle Anderson, quem matou Marielle Anderson. Vamos falar de futebol? Os palmeirenses estão de cabeça inchada. Cabeça inchada. Conheço muito palmeirense que estava achando que já era para o Grêmio, mas deu o contrário. O Grêmio é fogo na jaca. Trinta e quatro mil pessoas foram para Caimbu, o jogo foi para Caimbu, para assistir o jogo de volta nas quartas de final. Palmeiras faz um a zero, tá? Luiz Adriano, mas não é que em poucos minutos, com a performance sensacional desse Cebolinha. Um a um, dois a um. E no segundo tempo, o Filipão tentou, tirou o iner, botou o Davis, não sei o quê, mas o Grêmio mandou no jogo, foi melhor. O Palmeiras não sabia entrar na área. Só bola cruzada na área. Só bola cruzada na área. O Grêmio se classificou. A semifinal é em outubro e o Grêmio vai pegar o vencedor do jogo de hoje, Flamengo Internacional. Quem nos fala sobre isso é Cláudio Arregui. A terceira semifinal consecutiva do time do Renato Gaúcho. Esse Grêmio impressionante, tinhoso, arrumado, com um repertório que o adversário não tem, com um time respeitável, poderia até ter feito mais gols. Não foi tão, assim, guloso no segundo tempo. Defendeu-se a maior parte do tempo, correu algum risco, deixando o Palmeiras ficar pingando bola na sua área. Mas no final teve até chances mais claras. No final, uma jogada do PP espetacular, que a bola passou raspando o gol do Everton. O Everton fez uma defesaça também no chute do Jean-Pierre. O Grêmio saiu com justiça, com essa vaga. E o Palmeiras, quanto a isso, tem que repensar. Depois de ter se eliminado por outro gaúcho, o Internacional, nas quartas de final da Copa do Brasil, é eliminado agora pelo Grêmio, outro gaúcho. Bom, o comentário completo você encontra lá no canal Arregui, no YouTube. Tem uma enquete sobre esse jogo de ontem, sobre o Filipão. Chegou ao limite, modelo Filipão, no Palmeiras? Arroba, outra gênero. Vamos ver o que o pessoal fala. Arroba, outra gênero. Se 81% contra 19% Filipão, então tá... Agora subiu no telhado, viu? Subiu no telhado. Vamos falar do jogo de hoje, Flamengo Internacional, lá no Beira Rio. 45 mil pessoas estão sendo esperadas lá pra torcer pelo Inter. 48 mil, sobra uma pequena porção pra torcida do Flamengo. Muito bem. O Flamengo fez 2x0 no Maracanã. E eu acho que o Flamengo leva. Mas vamos ver o que o pessoal diz, sobre o nosso pessoal. Tem uma enquete também. Quem será o adversário do Grêmio? Internacional ou Flamengo? Flamengo 53, mas tá apertado. 47 e Inter. Tá? Vamos lá. Eu acho que o Flamengo tem mais time, tá bem, tá sendo bem dirigido. O Internacional não tem essa bola toda, mas... Vamos lá. O Grenal seria uma coisa... O Grande do Sul ia enlouquecer. O Atlético Mineiro foi a Colômbia, fez 3x1 no Leicuidá e se classificou pra semifinal da Sul-Americana, tá bom? O jogo será no Mineirão. O Atlético vai pegar, deixa eu ver, o Colom na semifinal. O Colom... O jogo não pode ser no Independência. Tem que ser no Mineirão. Vamos em frente. Futebol feminino, a seleção brasileira, sob a direção da sueca, é... A Pia, Sandak, vai jogar agora contra a Argentina, um torneio, a partir de amanhã, será a estreia dela. Ela dirigiu o segundo treino dela, tá satisfeita, tá arriscando até umas palavras em português, mas há uma enorme expectativa sobre essa... Não dá pra esperar muito, ela teve pouco tempo de trabalho. Então, de qualquer maneira, quem quiser acompanhar, é um jogo Brasil-Argentina no Pacaembu, é muito legal, tá bom? Deixa eu ler mais o nosso pessoal. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá bastante aqui, ó. Pim, pim, piririnho. Há o Denisse. A humanidade adoece com doses diárias de ódio e ignorância. Sérgio sabe de onde? Salvador, Bahia. Cadê o Queiroz? O Edson da Vila Guilherme em Sampa. O Miranda de Itaparica. Eu vou terminar então, porque tá na hora. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário. Amanhã tem uma entrevista do Juca Kifuri, de uma entrevista com o Glenn Greenhalde, tá? Mas vou terminar o programa lembrando, com aquele mesmo vídeo que eu abri, dos 40 anos da lei da anistia, que infelizmente, com imagens dos tempos muito sombrios e cruéis que nós vivemos com a ditadura militar, que é negada pelo atual presidente da República. Depois do vídeo, você fica ao vivo com o seu jornal. A gente volta amanhã. Vamos falar do jogo do Flamengo com o Inter, tá? Que vai sair o adversário do Grêmio, que jogou o Palmeiras pra fora. Um abraço e até amanhã. Um abraço e até amanhã. Um abraço e até amanhã. E aí 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 Obrigado.